Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, seu amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto e principalmente também vocês que estão conosco no canal dos inscritos de ontem, hoje e sempre a hora são 11 horas e 31 minutos, 92% da bateria do celular quinta-feira, dia, pensei que tinha perdido o lápis aqui até então é, caído por aqui é, quinta-feira dia 5 de março de 2020 temos aqui mais fichas, mais informações, duas informações para passar e a primeira, deveria ter dado uma lida antes com as da letra, só que enfim então vamos lá que vai acontecer um evento aqui em Ribeirão Preto é uma aula de automaquiagem que será gratuita por sinal, neste sábado está chegando, dia 7 de março de 2020 prevista para começar às 9 horas da manhã no Centro Cultural Palace na Esplanada do Teatro Pedro II que fica localizada em uma das esquinas das ruas Álvares Cabral e Duque de Caxias no centro de Ribeirão Preto certo? notícia que foi divulgada no status do WhatsApp ontem, quarta-feira dia 4 é 4, 4 de março eu não gosto de errar a data 2020, às 10 horas e 9 minutos da manhã então, automaquiagem atenção vocês que gostam de trabalhar nesse setor vocês que querem saber mais pelo visto, é gratuito é ali na esquina da rua Barão da... perdão calma da rua Duque de Caxias com a rua Álvares Cabral no centro de Ribeirão Preto onde a notícia acontece Fabiano Cavalari aparece eu volto já com a última informação de Ribeirão Preto até então chique na bota uou!